Fala galera atleticana, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal com as últimas notícias do Galo Hoje. Se você é torcedor fiel do Atlético Mineiro, já chega deixando seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo Hoje. Ative as notificações para não perder nenhuma notícia do Galo. Atlético Mineiro pode perder jogador titular para uma equipe europeia. Veja o vídeo até o fim para saber tudo sobre essa notícia. A temporada de 2023 do Atlético já começou com o clube vencendo a Caldense por 2x1, mas o que mais destaca foi as estreias de alguns reforços que até renderam bem. Mais um ponto positivo do jogo foi a atuação do meio atacante Paulinho. Poucos jogos dele ano passado não puderam mostrar o que ele pode ser capaz de render aqui no Galo, mas durante a estreia do Mineiro, ele fez um bom jogo. Chamou a responsabilidade em armar algumas jogadas. Mas agora surge uma notícia preocupante. De acordo com Jorge Nicolo o atleta pode sair no meio do ano para uma equipe francesa. Pedrinho interessa ao Lille, da França. O atleto está emprestado ao Atlético Mineiro até o fim de junho, e, até o momento, não há uma definição. Mas o Atlético já manifestou a vontade de continuar com o jogador. Espero que a diretoria consiga renovar o contrato com ele, pois creio que ele tem potencial de ajudar e muito ao Atlético Mineiro. De acordo com o Atlético Mineiro, ela seatile transformar como Т. Outro Tchau.